Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vou dividir assim um bocadinho o vídeo. Numa primeira parte vou fazer assim um mini haul do meu material escolar. E na segunda parte vocês vão estar a completar a minha todo list comigo. Para quem me conhece sabem que eu adoro estar a fazer todo list e estar a fazer um chequezinho nas coisas que já estão feitas e assim. Só que confesso que ando há séculos com coisas para fazer que simplesmente são chatas e não me apetece fazer. E ando a adiar, adiar, adiar e não pode ser mais adiado. Ainda tenho mais algum tempo de férias só que são coisas que eu quero despechar para quando chegar o regresso às aulas. Não estar a pensar que tenho aquelas coisas chatas para fazer. Então, para começar vamos fazer o nosso haul do meu material escolar para este ano. E depois já vos vou dizer o que é que é a minha todo list para fazer. Vamos ao nosso haul. Eu não comprei assim muitas, muitas coisas. Porque como vos disse no outro vídeo, eu tenho imensas coisas de material escolar que estão boas. Dá apenas uns meses atrás. Então não me fazia sentido estar a gastar mais dinheiro em coisas que ainda estão boas. Lápis e coisas assim que praticamente não usei. E mesmo assim eu quase não preciso de material escolar porque eu praticamente só faço tudo no computador. Então a minha ferramenta de trabalho é o computador. Portanto, a primeira coisinha que eu comprei era algo que eu já precisava há algum tempo. E eu comprei esta capinha. Para o computador. Ela é super boa. Gostei muito. Ela é da Goodies. Eu queria assim uma coisa fininha. Que tanto desse para levar assim na mão como para pôr na minha mala. É assim por dentro. O material é super bom. Comprei-a na Vortan e acho que ela custou 11€ ou 12€. E pronto. Depois tem dois fechozinhos aqui assim em cima. E este foi assim o meu primeiro material escolar. Da seguida fui para o continente. E o que eu comprei foram estes corretores de fita. Isto deu assim tipo uma revolução na minha vida. Porque eu antes usava sempre aqueles corretores de... Como é que se chama? Como é que se chama aqueles corretores líquidos? E pronto. Desde que eu comecei a usar isto. A minha vida ficou melhor. E por mais 1€ ou uma coisa assim ele trazia dois. Então eu comprei este. Gostei muito. Se vocês tiverem sim a ouvir um barulhinho de fundo. É o meu Amster que está a brincar e está a fazer o bem barulho. Olhe. Psiu. Psiu. Cala-te. Olhe. Vamos aprender a ligar. De seguida uma coisa que eu normalmente compro sempre todos os anos. Porque é algo que estou sempre a precisar. São canetinhas. E eu comprei estas aqui. Eu gosto muito destas da Note também. Mas também adoro as da Vick. Mas pronto. Não encontrei as da Vick. Estavam lá estas. Gostei muito. Gosto sempre destas que traz a azul, a preta, a verde e a vermelha. São super boas e são coisas que estamos sempre a precisar. E por último. Mas não menos importante e muito fofinho por sinal. Fui à Primark e comprei este estojozinho lilás. Super fofo. Ele é super espaçoso. Vejam. Tem muito espaço. Se bem que eu nem preciso assim de tanto espaço. Porque não preciso tanto de material escolar. Mas ele é super fofo. Custou 2,5€. E eu adorei a cor dele. Acho que é mesmo giro. E pronto. Basicamente foi isto. O meu outro estojo já estava assim um bocadinho riscado por acaso. Então eu estava mesmo a precisar de um estojo novo. E comprei este. Foram estas as coisinhas do meu material escolar. Apenas estas 4 coisas. Mas não fazia sentido estar a comprar imensas coisas. Porque não preciso. Uma coisa que eu queria muito ter feito este ano era ter comprado algumas coisas. E fazer um sorteio de material escolar. Mas já não deu. Então me aguardem que para o ano vamos fazer. Mas pronto. Basicamente este foi o meu material escolar. Agora vamos passar para a segunda parte do vídeo. Em que vocês vão completar a minha todo list comigo. Mas não vos vou estar só a dizer ao longo do vídeo. Eu vou vos dizer já as coisas que eu tenho para fazer. E depois ao longo do vídeo vamos completando estas coisas. Então uma das coisas que eu tenho para fazer é ir ao banco. Está mesmo a crescer. Não estou bem a ver. Depois tenho de ir imprimir um contrato. Tenho de ligar para o hospital para marcar análises. Marquei análises. Isso é muito importante. Tenho de organizar a minha secretária. Vamos personalizar roupa que já não uso. Vamos arrumar as minhas roupas de verão e inverno. Ver onde é que vamos organizar tudo. Tenho de responder a e-mails. Tenho de ir ao metro e tratar do passo. Que agora tem o sub-23 que não se paga o passo. E por fim vamos fazer um mood board para este semestre. Portanto tenho aqui algumas coisinhas para fazer. E provavelmente vão surgir mais coisas para fazer ao longo do vídeo. Mas pronto. Estas são assim algumas das coisas que tinha na minha todo list. E estava assim a adiar. Porque estava com preguiça de fazer. Então hoje vai ter de ficar feito. Bem-vindo ao Hospital da Luz. Por favor escolha uma das seguintes opções. Dá para fazer na mesma? É válida. Claro. Claro é válida. Obrigada. Obrigada. Bom dia. O que nós vamos fazer agora é personalizar roupas que já não uso. E eu vou-vos mostrar aqui as que eu escolhi. Então eu já tenho estas calças aqui assim há algum tempo que eu já não as uso. E a minha ideia inicial era fazer uns calções tipo assim grandes. Só que depois começou aí uma moda que eu fiquei viciada. Que é cortar esta parte assim de baixo e pôr em cima de botas. Eu no outro dia já era para ter feito. Só que eu estava a tentar fazer com esta tesoura. E epá acho que não estava a pensar da melhor forma. Então depois encontrei esta tesoura aqui que é de cortar cabelo. E ela pronto já é um bocadinho melhor. Depois tenho aqui esta fita métrica. Depois tenho aqui esta camisola super antiga. Mas eu amava esta camisola. Tipo foi assim os meus primeiros caicais. E pronto obviamente eu já não uso isto. A minha ideia era tirar este lacinho piroso. E fazer assim um top. Depois tenho esta camisola. Que por acaso é bem fofa. Mas eu já não uso há muito tempo. E queria dar-lhe assim uma coisinha diferente. Por isso não sei se depois a corto por aqui. Para fazer assim um crop top. Só que como ela é... Epá como é que isto se chama? Não estou a lembrar disto. Mas estão a ver como ela é assim. Não sei se isto depois se vai descozer tudo. Mas vamos tentar. E depois o mesmo nesta aqui que é igual. Só que em azul bebê. Depois temos esta camisola aqui assim. Bem grande. Ela por acaso tem aqui uma mancha. E eu só vi há pouco tempo. Eu gosto bastante assim do folhinho dela ao final. Só que eu raramente a uso. Então a ideia era também cortá-la mais curta. Portanto vamos ver o que é que isto vai dar. Se calhar vou pegar noutras peças para fazer referência ao nível dos tamanhos. Vou retirar as medidas. E vamos ver o que é que isto vai dar. Provavelmente vai correr tudo mal. Mas vamos tentar. E vamos ver o que é que isto vai dar. Os calções estão feitinhos. E acho que ficaram super fofos. Olhem. Podia estar pior. Podia estar pior. E tenho-vos a dizer. Nunca mais vou subestimar estas tesouras da MAPED. Houve partes que esta tesoura cortava muito melhor do que esta. Portanto nunca mais vou subestimar isto. Os calçõezinhos estão feitos. As nossas coisinhas para as nossas dream boots também estão feitinhas. Agora não sei se vai funcionar. Temos de ver. Mas estão feitas. Eu agora vou acabar de fazer tudo. E depois ao final vou vestir para vocês verem como é que fica. Então este aqui já está. Só que eu não posso cortar tão perto desta parte porque a linha começa a descozer. Mas eu acho que ele ficou super fofinho e está a dar vontade de usar outra vez. Do que estar lá parado no armário a bem na pó. Este aqui também já está prontinho. Este aqui é maior do que este. Mas estas coisas que estão a sobrar das camisolas. Até me está a dar ideias de fazer tipo algo para o cabelo. Ou algum acessório tipo para os braços. Estão a ver. Não sei. Só que se calhar isto tinha de fazer costura. E eu já não uso há muitos anos por acaso. Mas pronto. Acho que está super fofinho. E vamos aos próximos. Não vamos comentar isto. Está grave. Porque aqui está assim. Atrás está assim. Vou tentar dar um jeito nisto. Senão vai para o lixo. Então. Esta aqui tem bué buracos e cenas. Então eu não sei bem como é que eu vou conseguir fazer uma linha nisto para cortar certo. É que eu não estou a ver como é que eu vou fazer isto ficar com uma linha certa. Vai assim mesmo. Se não ficar. Vou tentar dar só assim uma referência. Provavelmente isto não vai ficar direito. Mas o contém de tensão, não é mesmo? Olhem. Por acaso não ficou muito mal. Acho que estou pronta para ser uma costureira profissional. Agora fora de brincadeiras. Eu por acaso já gostava de ter um curso de costura. Mas acho que até ficou direito. Ok. Tenho de só cortar aqui um bocadito. Para ficar totalmente direito. Podia ter ficado pior. Vamos agora experimentar as coisas que tivemos aqui a fazer. Então os calções ficaram assim. Ficaram mesmo na medida que eu queria que o que eu queria era assim. Que aí por cima é do joelho. Que eu agora gosto mais destes calções maiorzitos. Claro que não são assim obviamente os meus preferidos. Mas para o efeito acho que ficaram super bons. Sempre é melhor ter umas calças ali que não estão a fazer nada. Acho que ficaram super fofinhas. Então as Neem Boots ficaram assim. Acho que ficaram super fofas. No entanto ficava melhor se fossem umas calças mais largas. Portanto como estas são assim bocadinho justas. Eu vou arranjar umas mais largas que eu já não uso. Para fazer umas melhores. Mas para a primeira vez acho que não estão nada a mais. Da seguida o topzito azul. Ficou assim. Só que estas partes aqui estão-se a descozer assim um bocadinho por causa do tecido que é. Então vou ter de arranjar uma forma de parar com isto. Se calhar queimar isto com chequeiro. Não sei. Depois dou-vos um update. Mas ficou muito fofo. Este top também ficou muito fofinho. Só que a parte de trás ficou completamente desproporcional. A parte da frente eu não reparei. Portanto vou ter de cortar isto melhor. O top rosa ficou assim. Assim não ficou incrível. Mas também não ficou assim péssimo. Por exemplo assim para um dia de praia ou assim. Está na boa. É um bocado difícil cortar tecido assim com uma tesoura. Não muito profissional. Não sei. Podia ter ficado pior. Depois o último ficou assim. Eu tenho o outro top rosa por baixo. Mas depois se calhar vou pôr um top branco ou assim. Mas olhem. Eu gostei bastante. Vou dar muito mais utilidade do que o que eu gostava a dar. Até agora mesmo no outono posso usar isto por exemplo com uma camisola de mangas. Acho que também fica giro com isto por cima. Acho que ficou muito fofo. E pronto foram estas as peças. Houve assim uns fails. Mas vou tentar melhorar isto. Então malta. Uma coisa que para mim tem de estar sempre impecável. e principalmente em tempo de aulas é ter sempre a minha secretária organizada. Que é tudo aquilo que ela não está neste momento. Só aqui em cima já está uma cocheira. E as gavetas não estão muito melhores. Então o que nós vamos fazer é tirar isto tudo. Limpar. Organizar. Porque isto tem que ficar bem. Porque pelo menos para mim isto é um espaço de trabalho. Um espaço de estudo. Então isto tem que estar super organizado. Porque senão as coisas não funcionam. É isso que vamos estar a fazer. Um espaço de estudo. Outra coisa que eu vos disse que íamos fazer era arrumar roupas. Seja de verão ou de inverno. E organizar melhor as coisas. Mas. Isto está péssimo. Vamos pôr mãos à obra. Yeah. Story. Está feito. Fiquei mesmo super cansada de estar a arrumar a minha roupa toda. Por isso o resto vou fazer amanhã. Vou só acabar de responder aos e-mails. E é isso. Estou a sair agora de casa quase uma hora. E eu supostamente ia sair de casa às sete para trabalhar as coisas que tenho para fazer fora de casa. Mas dormi por ano a noite. Então só vou agora. Portanto, vou despachar rapidíssimo. E agora vamos passar para a última coisinha da nossa do delice que temos para fazer. Porque há duas coisas que eu não vou fazer. O contrato que eu ia imprimir, como amanhã vou passar o fim de semana à ceia, vou aproveitar para imprimir lá em casa. E em relação ao passe, mandaram-me um link que dá para agendar. E assim exclusivo de estar lá imenso tempo à espera. Então pronto, essas duas coisas vou fazer depois fora deste vídeo. E o que nós vamos fazer agora é fazer um mood board para este semestre. E o que vou estar a fazer é vir aqui assim ao Pinterest. E estar a procurar fotos que me inspirem e que me deem motivação, principalmente, para fazer este mood board. Então, já selecionei algumas fotos. Então o que nós vamos fazer é pegar agora aqui numa foto de fundo, eu escolhi este assim beige, que é assim mais aquelas vibes de outono de agora. Vou pegar assim em algumas das fotos que eu selecionei. E vou estar-vos a explicar o que é que a luma significa. Um bocado aquilo do que eu quero para este semestre, conforme as fotos que eu selecionei. Então, eu selecionei assim aqui algumas fotos a nível de estudo e assim, porque quero muito dedicar-me a estudar este semestre. E estas vibes outonais e assim, está-me a dar boa motivação para estudar. De seguida, selecionei fotos a nível de rádio e assim, porque eu vou ter cadeiras de rádio. Também tenho outros projetos a acontecer. Depois, em breve, vocês vão saber. Mas, é algo que eu quero muito experimentar também, porque acho que é algo que também vou gostar muito, que é a rádio. Depois, também selecionei algumas coisas a nível de televisão, porque também vou ter cadeiras de televisão. E, sinceramente, também é algo que cada vez mais tem-me despertado um pouco de interesse, que é a área da televisão. Então, também pus aqui assim algumas fotos a ver com toda a área televisiva. Depois, também pus aqui assim algumas coisas a nível de amizades, porque eu sinto que tenho bons amigos na faculdade. Mas, por acaso, eu quero muito neste último ano aproveitar para conhecer, se calhar, algumas pessoas que até me posso dar bem. E que ainda não houve assim aquela abertura para nos podermos conhecer. Então, gostava de criar mais abertura para conhecer melhor algumas pessoas. E também pus aqui assim numa parte em que estou a estudar num café, porque eu adoro estudar em cafés com os meus amigos. Também algumas festas e assim, que às vezes nem sempre dá para ir por causa também do Covid. Mas, este ano, queria aproveitar melhor algumas coisas. Depois, por fim, também pus aqui assim algumas coisas, um diploma e estudantes a mandar as cenas para o ar. Não me lembro como é que ele se chama. Porque este ano é o meu último ano de faculdade, é o meu último ano de licenciatura. E vou ser finalista, portanto, vai haver alguns momentos destes na minha vida este ano. Então, o nosso mood board ficou assim. Vou pôr aí uma foto para vocês verem melhor. E pronto, é um bocadinho disto. Ficou assim um mood board bem simples. Não está nada estético, eu não vou pôr isto no meu computador. Ou talvez depois possa aproveitar as fotos para fazer o mood board mais bonitinho e assim. Então, é isso. E pronto, foi este o vídeo de hoje. Espero muito tenham gostado deste terceiro episódio da nossa série de regressar às aulas. Onde estive a fazer algumas coisinhas que já estavam na minha tudo lista há algum tempo. E gostava só a adiar, mas não queria estar a estressar com estas coisas e a pensar que tinha de fazer estas coisas quando começassem as aulas. Não se esqueçam de subscrever o canal, seguir-me por todas as minhas redes sociais. Os links estão sempre na descrição. É isso. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!